A Criação A Criação Põe o mundo em movimento Desperta, desperta-me Estudo neste caminho É grande o nosso destino E nós vamos adorar Desperta, desperta-me É preciso estar à altura Pela frente a uma aventura Esta terra a que salvar Nós gostamos de ternura Dar amor e receber Porque a vida é oferta e oferecer Somos fortes e sensíveis Montas fridas sem a terra Prometemos tomar sempre conta dela Desperta, desperta-me Põe o futuro neste caminho É grande o nosso destino E nós vamos adorar Desperta, desperta-me É preciso estar à altura Pela frente a uma aventura Esta terra a que salvar Com amigos é mais fácil Aprendermos a ser sol Esperança e alegria Sempre em flor, sempre em flor Cuidamos de toda a gente Desperta, desperta-me Do planeta e da beleza Que dá em nós a melhor cura Para a tristeza Desperta, desperta-me Fechando este caminho É grande o nosso destino E nós vamos adorar Desperta, desperta-me É preciso estar à altura Pela frente a uma aventura Esta terra a que salvar Pela frente a uma aventura Esta terra a que salvar Não fica a primeira Entrando E então E aí Você está rar